Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, dividir o palco com Renata, Paula e Eduardo. Vou pedir licença para ficar sentada, porque acho que depois de tantas informações que o Edu e a Renata já colocaram aqui, acho que vale muito mais uma discussão sobre alguns pontos que eu vou percorrer aqui no slide. Então, por favor, sintam-se muito à vontade para contribuir aqui junto comigo. Vou responder à provocação. E eu acho que talvez o cerne da questão, quando a gente fala de inovação, health tech, de maneira geral, para o setor de saúde, e aí quando a gente vem para o lado das operadoras, seguradoras de forma geral, como isso pode trazer, como a inovação pode trazer mais acesso e mais sustentabilidade para o nosso setor. Ponto. Pode ser corretor, pode ser segurador, barra operadora, pode ser prestador de serviço. O que a gente precisa é de sustentabilidade para continuar crescendo. Caso contrário, a gente vai ficar cada vez mais esmagado na famosa inflação médica, barra VCMH, que cresce, de fato, sempre a índices muito maiores do que a gente vê a inflação média crescendo. E, sim, não é um fenômeno tupiniquim, Jabuticaba, só tem aqui. Não. Tem em diversos outros países, inclusive em patamares até maiores. Mas isso não deve colocar a gente em uma zona de conforto. Se a gente conseguir aliar a inovação, os ganhos que a inovação pode trazer a essa possibilidade de maior acesso à população, tem muito crescimento para todo mundo aqui. Afinal, 25% da população brasileira tem algum tipo de saúde suplementar. E, salvo engano, nem 12% tem acesso à cobertura odontológica. Então, é para esse mercado, é sim para a manutenção desses 25% e desses 12% que a gente tem que olhar, mas, muito mais do que isso, a gente tem que pensar em como ampliar a oferta para conseguir ter 30%, 35%, 50%, por que não, dentro desse setor, sabendo que a gente tem um desafio muito grande, para dizer o mínimo, no setor público, no SUS. Então, Renata passou por isso, eu vou passar muito rapidamente, porque eu acho que o gráfico mostra como essa curva acelerou. Então, e aqui eu não estou falando de operadora, não, estou falando do mercado de saúde, de forma geral, o quanto cresceu o investimento em health tax. Então, se a gente olhar de 2010 até agora, a curva é assustadora. A gente chega a um montante de investimento em 2018 de 15 bi. Agora, muito mais assustador do que isso, é uma pesquisa, um estudo da Deloitte, se não me engano, que mostra que nos próximos três anos a gente tem um altíssimo potencial de chegar em 200 bi de investimento. Isso, mundo. Então, isso vai começar a caminhar cada vez mais em passos muito, muito largos e rápidos em todos os setores, seja para as operadoras, seja para as corretoras, seja para essas startups que estão nascendo, como a que a Renata colocou aqui, seja para os prestadores. A gente vai olhar um pouco mais na frente, tem órgão artificial saindo de impressora 3D. É, sim, um tipo de inovação que a gente tem que considerar dentro desse montante que está sendo investido. Aqui, alguns highlights do que a gente está vendo na mídia. E aí, de novo, não tem nada de operadora. Vocês não vão ver, deixa eu ver. Não, tem Sua América em lugar nenhum aqui. Mas o ponto é que a Nike está investindo nisso. O Google está investindo nisso. A Amazon está investindo nisso. A Apple está investindo nisso. A gente deu uma olhada num estudo da Apple, superinteressante, que eles fizeram com a Universidade de Stanford. Que eles convidaram uma população, e aí sem nenhum tipo de direcionamento, para participar de um programa piloto, junto com eles, com o Apple Watch. E aí 420 mil pessoas se inscreveram. Dessas 420 mil pessoas, e esse estudo era para focar em arritmia, Então, quem dessa população será que tem algum tipo de arritmia cardíaca e desconhece? E aí 0,5% dessa população, então 2 mil e poucas vidas ali, tinham algum tipo de arritmia cardíaca. A Apple chamou essas pessoas para fazerem algum tipo de consulta médica, algum tipo de tratamento? Não. Ela só deu o poder da informação, do conhecimento, para aquelas pessoas que estavam portando ali os relógios. e aí dessas pessoas, uma em cada cinco, procuraram de forma proativa consultas eletivas para tratar prevenção. Nossa, mas a gente gerou, essa população então gerou um gasto que muito provavelmente não seria gerado nesse momento. Sim, perfeito. Quando a gente fala de prevenção, a gente tem que ter, e eu falo isso muito para os clientes, quando querem colocar ambulatório em company, que é uma coisa que está voltando com muita força, é bom que consulta eletiva e exame que sejam utilizados de fato, cresçam nesse primeiro momento, porque a gente consegue ter um mapeamento mais claro da população. E esse estudo da Apple com a universidade trouxe isso. Então, sem nenhum tipo de chamada proativa para vir aqui fazer uma consulta, a pessoa viu que tinha algum tipo de descompasso e, de forma ativa, foi cuidar da sua saúde. O risco dessa pessoa se tornar crônica ou agudizar em um futuro próximo existe? Existe. Mas é igual? É muito menor do que seria para aqueles outros que desconhecem completamente o que tem. E aí, de forma geral, onde o mercado está investindo, então, tem robô, tem edição de genes, tem órgãos artificiais, e notem, eu estou falando de forma geral, isso não quer dizer que tem cobertura no hall da INS, tá? Então, órgãos artificiais, internet da saúde, como esse exemplo que eu dei da Apple, ou contador de passo, frequência cardíaca, enfim, diversas outras coisas que estão chegando por aí. gestão com tecnologia, que pressupõe que a gente vai ter cada vez menos desperdício, esse é o caminho, particularmente, eu acredito que a gente tem que lutar enquanto sociedade, e aí não estou me colocando enquanto operadora ou seguradora, não, enquanto sociedade. A gente deveria ter, partindo do SUS, talvez o Jackson agora, que assumiu o DataSUS, leve essa briga em diante, mas, independente do sinistro, do gasto, do procedimento, do exame, da consulta, da cirurgia, independente disso ter sido gerado no setor público ou no privado, no prestador A, B, C, D ou E, tanto faz, a gente tem direito a ter essa informação junto com a gente. Então, quem não tem saúde suplementar, quem depende única e exclusivamente do setor público, por que não pode fazer um exame dentro do privado, pagar do próprio bolso e usar esses exames para uma cirurgia que tem que ocorrer no setor público? Por que não? Isso é dobrado hoje. A pessoa faz um exame, vê que tem um problema, aquela pessoa que não tem plano de saúde, vê que tem um problema e aí procura o público. No público, ela tem que repetir o exame. Então, é um gasto desnecessário para a cadeia de forma geral, é um tempo que se perde e essas informações vão ficando perdidas pelo caminho. Então, eu acredito que dentro de gestão com tecnologia, a gente tem que investir enquanto país em ter cada um de nós, a Raquel, a Renata, o Paulo, o Edu, cada um de nós tem que ter o seu prontuário, as suas informações, o seu arquivo pessoal. Isso tem que ser um direito nosso. E aí, o que eu vejo que o seguro está trazendo de novidades? E como não poderia ser diferente, né, Paulo? Já que a Sul América ganhou alguns prêmios de inovação ano passado, eu vou falar do meu quintal, que talvez seja mais fácil, mas não exaustível, eu sei que o setor, de forma geral, tem evoluído. Um ponto da fala do Edu me chamou a atenção com respeito à judicialização do setor. A judicialização do setor é monstruosa. contrato é seguido em diversos setores, inclusive de seguro, mas quando a gente vem para o que é muito crítico, porque sempre a hora que você precisa fazer uma utilização de saúde de forma geral, é crítico. Ou é um filho, ou é seu marido, ou é um pai, ou é você mesmo que está numa situação complicada, e a gente perde um pouco da razão. E aí, muitas vezes, isso chega no judiciário, sexta-feira, sete da noite, seis e meia, sete horas, esse é o horário das liminares, e ali vai para a mão do juiz. Eu preciso de autorização disso, agora, caso contrário, tal pessoa vai correr o risco de vida. Não sei vocês, mas se eu estivesse no lugar do juiz, eu ia falar, está autorizado. Então, assim, como que ele vai se responsabilizar naquele momento pelo risco de vida da pessoa? Agora vamos dar um passo para trás. Tem risco mesmo? Talvez não. Ele consegue julgar se esse risco existe de fato, se aquele procedimento é o mais adequado, se aquilo não está sendo usado como uma forma de fraudar com materiais e medicamentos desnecessários que tenham outros ganhos aí para a cadeia? Não. Será que a... E aí não é uma telemedicina, mas é uma teleinterconsulta, não deveria estar disponível para o judiciário, de forma geral, para eles começarem a consultar quem entende de fato do negócio, os médicos, se aquele é o melhor procedimento para aquela pessoa, se aquela pessoa está, de fato, em risco? Então, vejo como uma excelente oportunidade para o judiciário isso. A nossa crença, e aí vai aparecer mais um jargão de mercado, mas é que enquanto as empresas provedoras de saúde, como nós somos, não se apropriarem do conceito de gestoras de saúde de fato e não de gestoras de doença, a gente vai continuar num círculo vicioso e não virtuoso. E aí a nossa tentativa, já há alguns anos, quando a gente colocou o nosso plano de transformação de pé, foi inverter a lógica dessa cadeia, de fato. Então, a gente precisa ter cada vez mais o beneficiário no centro do cuidado e não a doença no centro do cuidado. A gente precisa ter uma gestão de saúde integrada, de fato. Precisa ter o maior livro de rede há 15 anos atrás, como a gente fazia para vender plano de saúde? Era quem tinha o maior livro de rede, é ou não é? Então, a gente aumentava até a fonte para ficar com o livro mais grosso, quem nunca? Hoje, isso quer dizer que é o melhor serviço à saúde, é o melhor acesso? De forma alguma. A gente precisa ter ali os melhores médicos para fazer a sequência desse tratamento e a investigação da forma correta. Esses médicos, durante muito tempo, e por nós mesmos, foram, de certa forma, deixados de lado. Então, a gente sempre focou muito na negociação com os grandes prestadores, hospitais, laboratórios, e o médico, a consulta não é assim tão cara, foram ficando de lado. Só que a bique do médico que não está sendo consultado ali naquele processo, que não está sendo tão negociado, ou que não estava, é quem determina se o sinistro total vai custar 100 reais ou um milhão, dois. Ano passado, nós tivemos um caso que bateu 5 milhões e 200, um. É esse médico. Então, a gente tem que se aproximar cada vez mais dos médicos de forma geral, formar uma rede de médicos especialistas, e aí, não falo na questão da especialidade, dermatologia, alergia, não é isso, não. É que acreditem, que se engajem no propósito junto com a gente. E isso pressupõe uma centralização e uma troca de informações. Nós já temos mais de 1.300 médicos que participam junto com a gente do cuidado coordenado. todos eles têm licenças de Salesforce e todas as informações dos pacientes, dos beneficiários que estão sendo atendidos, dentro de todas as regras de sigilo médico, são ali colocadas para que a gente consiga orientar, apoiar o beneficiário da melhor forma possível. Muitas vezes, você tem uma dor de cabeça, você não sabe onde vai. Vou no neurologista? Vou no ortopedista? Onde eu vou? Então, cada vez mais, a gente precisa entrar para apoiar os beneficiários. Isso que eu chamo de verticalização virtual. Eu não acredito, a Sua América não acredita que precisa ter um prédio, uma clínica, um hospital, um laboratório para conseguir fazer a gestão dos recursos e da rede da forma mais correta. Muito pelo contrário. Isso a gente chama de verticalização virtual. A gente precisa engajar o beneficiário. Então, existe uma certa infantilidade, um certo vitimismo, acho que muito cultural também, aqui brasileiro. a gente precisa que as pessoas assumam uma proatividade para cuidar da própria saúde. Eu acredito, sim, que alguma forma de incentivo, Edu, como você colocou, tem que ser considerada em alguns aspectos. Agora, é triste pensar que a gente tem que remunerar com milha ou com dinheiro, de alguma forma, aquele beneficiário que está tratando ou cuidando da própria saúde. Acho que tem alguma coisa errada nessa lógica. cada vez mais investir em atenção primária, que virou outro grande jargão de mercado. A atenção primária de forma isolada não representa muita coisa. Então, a gente precisa de uma atenção primária que conecte com a secundária, que conecte com a terciária. Então, é fazer a abertura de portas da forma correta para fazer o tratamento da doença toda ou a manutenção do bem-estar da melhor forma possível. Então, sim, estamos investindo em atenção primária. Nesse sentido, já temos mais de... Acho que são 13 ambulatórios em company implantados em clientes e outros tantos em evolução. Ainda nesse viés, ambulatório em company e aí com licença de seu esforço, colocando todas as informações ali integradas, você ter um ambulatório e você não colocar os dados da saúde ocupacional, dinheiro jogado fora, precisa colocar. Então, a gente vem trabalhando junto com as empresas clientes e com as consultorias quase que fazendo uma nova doutrina para o mercado de forma geral para embarcarem junto com a gente. Então, o que a gente tem hoje? Nós. Se a gente sente algum tipo de queixa, de dor, a tendência é que a gente, se não tem um médico de confiança, que a gente passe rapidamente para um pronto atendimento. Será que esse é o melhor caminho? A gente não acredita nisso. Então, cada vez mais, e aí é uma coisa que a inovação traz, é o melhor tipo de atendimento para a pessoa. E a flexibilidade é fundamental. Essa sala deve ter, sei lá, 200, 300 pessoas. Uma única forma de acesso e de atendimento vai atender a todos nós aqui de forma alguma. Não sei se são 10, se são 50, ou se é uma para cada. A tecnologia começa a dar a flexibilidade para a gente fazer esse tipo de coisa, que até então não existia. Orientação médica telefônica. Nosso produto tem. Sempre teve. A utilização é 0,0 qualquer coisa. É muito, muito baixa. Mas será que eu não estou insistindo no canal errado há tanto tempo? Será que o telefone para a população que a gente atende hoje é o melhor modelo? Será que a gente não tem que disponibilizar essa mesma OMT por WhatsApp? Por uma teletriagem? Por que não? A gente tem investido nisso. Para crianças até 12 anos em 100% do território nacional, a criança sentiu uma queixa, ela pode, a mãe, o pai, enfim, o responsável, pode fazer uma teletriagem com o pediatra e aí avaliar junto com ele se de fato é necessário um serviço médico presencial. Se for, dependendo da localidade, a gente consegue mandar um médico na casa da pessoa. Se o médico na casa da pessoa não for efetivo, a gente pode fazer a remoção com ambulância para um pronto atendimento. Aí sim. Agora, temos aqui algumas evidências de que das utilizações, vou passar aqui rapidamente, das utilizações de forma geral, menos de 15% deveriam ter ido para pronto-socorro de fato. Então, olha que interessante esse número. O NPS, então, a avaliação do médico na tela, que é esse pediatra na tela, é 90. É altíssimo. Altíssimo, altíssimo, altíssimo. De todas as triagens com pediatra que foram feitas pelo aplicativo, 85% não geraram nenhum tipo de ida a pronto-socorro posteriormente. Se a gente não tivesse disponibilizado esse serviço para os nossos beneficiários, muito provavelmente essas crianças estariam dentro de um hospital, cinco horas de fila, época de gripe agora. Cinco horas de fila, você entra com uma gripe ou com teu filho com uma gripe ou com uma virose, que 90% dos casos é uma virose, e expõe a um ambiente contaminado, então, crise de meningite, surto de meningite, esse tipo de coisa, precisa mesmo? Acho que não. O pronto-socorro tem que ser utilizado de fato para quem precisa, para quem está com uma questão um pouco mais grave e precisa de um atendimento presencial. E aí, a sequência da teletriagem é não resolveu na triagem, a gente pode mandar o médico na casa. Agora, vou voltar nesse slide que é superinteressante. A gente disponibilizou há menos de um mês também a gestão conectada. Então, para empresas a partir de 100 vidas que tenham um médico que assine pelas regras de sigilo médico, a gente consegue disponibilizar em tempo real toda e qualquer solicitação de autorização prévia, seja exames especiais, sejam cirurgias. isso dá o poder do conhecimento para o médico, muitas vezes o médico do trabalho, e a utilização poderia estar sendo levada por um motivo que não é o mais correto, ou estou com uma dor de coluna, estou com um problema de coluna, a cirurgia vai me ajudar? Vai ajudar, pode ajudar. Ela é o único caminho? Não. Pelo menos três outros caminhos para testar antes de cair numa cirurgia. E aí, já comprovado, mesmo com o tempo baixo disso estar no ar com as empresas que toparam o piloto junto com a gente, muitas das validações prévias das autorizações que foram solicitadas não viraram cirurgia, porque, quando bem orientado, muitas vezes isso pode ser evitado em prol da saúde do beneficiário. E aí, a economia, um custo menor, não é a causa, é a consequência. Agendamento rápido de consulta eletiva é outra coisa que a gente coloca já disponível no nosso aplicativo. Nós temos mais de seis mil pessoas hoje que recebem algum tipo de medicamento em casa, a grande maioria é quimioterápico via oral. Quem já passou por isso ou já viu na família alguma pessoa com câncer que depende desse medicamento para tentar dar uma guinada, dar a virada e conseguir ter uma melhoria de saúde, sabe o quanto isso é importante. a gente conseguiu dar conforto para essas pessoas onde ela consegue seguir todo o tracking, saber onde o medicamento está, quando vai chegar, renovar pedido. Tem alguma coisa muito... A gente está gastando um real a mais com isso? Zero. A gente está usando a tecnologia para dar conforto para essas pessoas. Então, a tecnologia, muitas vezes, a gente imagina ali um robô, longe disso. Eu acho que a tecnologia ou a transformação digital que a gente fala cada vez mais é você ter a solução correta e customizada para cada pessoa. E isso, eu acho que é um grande exemplo. A gente teve um depoimento de uma pessoa que recebe e é, de fato, emocionante. Você vê que, como com uma ação tão pequena, você consegue impactar a vida da pessoa de forma tão positiva. Vai ser promotora da sua América para o resto da vida, sem sombra de dúvida. E a gente está dando conforto na hora que ela mais precisa. é isso. Obrigada pelo tempo de vocês, desculpa por me ceder e abro aqui para considerações, perguntas, críticas, sugestões. Obrigada. Obrigada.